Senão você tem enxergado, né? Se eu lembro que o macaco é 17, já é direto no boné. Pelo amor de Deus. Ô vô, você falou que o macaco é 17, o macaco é 17 pegou no mundo inteiro. Então. Todo lugar que nós vai, opa. É, o macaco. O macaco é 17. Porque nós comecemos com uma fama, o que nós falar, ele repete. Ele repete. E quando você falou assim, ó. Subaco de cobra pode aleijar. Pode subaco de cobra. Rapaz, eu falei assim, o que é esse pode subaco de cobra? Poeira. Poeira? Poeira. Como é que a cobra anda? Com subaco no chão. Se rastejando pro chão. Pode subaco de cobra, o que é? Poeira. Poeira. Caramba, meu avô é muito genial, cara. Então pode subaco de cobra. Eu não. A piramboia também. A piramboia é uma cobra. A piramboia é boa pra comer. Quando vocês eram antigos, vocês comiam o que via pela frente. Não, se tu chama. Quanta piramboia que vocês comiam. Se tu chama, a piramboia aqui hoje não escome. A piramboia na sua frente. A piramboia é um peixe. É uma delícia. A piramboinha. A piramboia é um peixe. A piramboia é um peixe. Obrigado.